Queima a ponte, joga o chapéu do outro lado do muro. E quando você joga o chapéu do outro lado do muro, por exemplo, na progressão vocês dão um tempo certo para aprender tal movimento. Vocês estão jogando o chapéu lá para o outro lado e tem que buscar, tem que buscar aquele chapéu. O método zero é a mesma parada. Você está jogando o chapéu lá do outro lado, você tem que buscar, você tem que, sabe, não é qualquer um que realmente investe em si, né? Aí a partir do momento que você investe, você está jogando o chapéu lá do outro lado e você tem que fazer acontecer valer por onde, né? E dito tudo isso que entra realmente nessa vibe, nesse aspecto e é muito bom, né? Olha a professora Amazona chegando aí. Eu quero te perguntar, né? Te perguntar não. Eu quero que você complemente, melhor dizendo. Dito tudo isso, o que você tem a dizer? O que você recomenda para quem está ali, em cima do muro, não sabe se joga o chapéu para ir buscar, né? Porque nós somos assim, nós jogamos o chapéu e vamos embora. E nós fazemos acontecer mesmo, né? Ou para quem está com aquela decisão, não vou tirar meu chapéu e estou querendo voltar. A pessoa está em cima do muro. O que você tem a dizer? O que eu digo é o seguinte, se você só está com curiosidade, não vem. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque é você que vai estar trabalhando você mesmo. É a sua força de vontade que te faz... Então, se você só está com curiosidade, você vai chegar só com curiosidade e você vai desistir. Então, não adianta chegar. Mas tu quer isso mesmo, tu acha que quer isso. E por mais que você achasse assim, pô, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. Mas por você querer, só querer, consegue. Porque eu também achava que eu não ia conseguir não e eu fui. E eu consegui. Então, assim, se está em cima do muro, pensa assim. Eu quero ir para ver se é isso mesmo, que só cinco minutinhos, é só isso e tal. É tudo flores. Ou você quer vir para você conseguir obter a abertura zero. Se for só para curiosidade, fica aí. Volta. 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 Nossa. Vem se tu quer, se tu tem vontade. Porque não é fácil, nada é fácil. E aí vai ser trabalhado você. Só você. E outra. Super indico. Eu consegui e outras pessoas conseguiram. Então, como eu falei, em uma semana você já vê o resultado. Mas isso é você e você tendo a sua disciplina. Fazendo o seu exercício, tendo o seu compromisso. E sabendo que tem um mestre. O seu mestre vai estar direto aí, que você precisar, ele vai estar respondendo. Porque ele responde mesmo. Ele até mesmo pergunta como é que está. Ele interage. Então, você não vai estar só, sozinho. Digamos assim. Você vai estar sozinho para treinar, para se manter nisso. O mestre não vai fazer você ficar ali fazendo exercício. Vai abrir você e dizer, ó. Fica aí, bora. Abra a perna. Vamos. Faz assim. Ele não vai estar desse jeito. É você. Mas o mestre vai estar aí para tirar suas dúvidas e para te ajudar também. Ou seja, tem suporte, né? Tem suporte. Tem suporte.